Olá preciosas, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Espero muito que todos estejam bem. Bom meus amores, no vídeo de hoje vamos aproveitar um pouquinho o dia por aqui, né? Vou começar logo uma organização ali no quarto das crianças, porque a Sofia e o Richard esticam a cama, porém o Richard não dobrou a coberta e eu preciso também tirar o pó dos brinquedos deles, né? E mais tarde eu quero dar uma saída com o Giovanni também, vou fazer um almocinho aqui bem gostoso também pra gente, quero montar uma mesa posta aqui com vocês. E é isso meus amores, espero muito que vocês gostem e pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom meus amores? E não se esqueça de assistir os últimos vídeos que eu deixei essa semana, essa semana eu deixei bastante vídeo legal pra vocês, vou deixar o In Cards aqui, tá? No vídeo. Então já corre, assim que finalizar esse vídeo, já corre lá e já assiste, tá bom meus amores? E é isso, pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bora lá pro vídeo. . Se inscreva no canal. 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 Agora sim. Amores, acabei de finalizar um almoço aqui pra gente, ó. Fiz essa mesinha posta aqui, né? Pela primeira vez. Ficou linda, eu gostei bastante. Fiz um estrogonofe, uma batatinha frita. Tem batata palha também. E um arrozinho branco. E pra acompanhar uma coquinha, né, gente? E essa é a nossa mesinha do nosso almoço. Ficou linda, eu gostei. Bom, amores, viemos até o Embu da Zarte. O marido veio comprar uma capinha pro celular dele. Então aqui, o Richard. Aí a gente vai agora ali numa loja, aqui no centro. Vê um negócio aqui, do Giovanni. E é isso, meninas. Vou mostrar um pouquinho aqui de Embu da Zarte. Hoje é domingo, então aqui tem feirinha, sabe? Mostrar, ó, meus amores. Ali fica feirinha, sabe? Aqui tem bastante comércio em volta. Aí tem a praça. Lá tem feirinha também, ó. E o tempo mudou aqui em São Paulo. De novo, tava um calor. Agora tá com... Esfriou e tá com chuva, ó. Aqui tem pracinha. Ó. Bem legal. Muitas lojinhas, ó. A feirinha já tá desmontando. Aqui o Richard quer ver o robô, ó. Vem ver o robô. Olha aí o robô. Gostou? Vamos. Vamos lá. É, gente. Não viu, né? Ah, tô molhando todo. Vamos, que tá chovendo. Bom, meninas. A gente parou agora aqui, ó. Pra tomar uma cervejinha. Pediu refrigerante pras crianças também, ó. E aqui tá chovendo bastante, ó. Eles tavam enchendo pula-pula pras crianças aqui, ó. Mas a chuva tomou de conta. Aí a gente parou aqui, ó. Um pouquinho. Tomando minha cervejinha. E aí, meninas. Tomamos a nossa cerveja. O Maritá vindo ali com o Richard. Tá muita chuva, gente. Não dá pra ficar por aqui. Tá muito ruim. E aí estamos indo agora buscar o carro que a gente deixou ali em cima. Tá muita chuva. Oi. Tchau. 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 A gente vai ver alguns docinhos. A gente tá ficando doido aqui com as crianças, Giovanni. Vamos ver aqui, ó. Mas eu gostei desse mercado. É que ele quer pegar umas coisas aleatórias, né? Já viu como é criança. Eu peguei algumas coisas aqui, ó. Bem básico, meninas. Que eu fui no mercado ontem. A gente vai ver a barra de chocolate agora aqui. Pegamos em casa. Passei lá no mercado. Gente, eu não consegui gravar mais lá no mercado pra vocês. A gente tava lá vendo as coisas. E eles colocam aqueles brinquedos, né? Então as crianças ficam doidas no mercado. E aí a Sofia viu aquele negócio, sabe? Tipo, sanfona. Que é a pita pra copa. Essas coisas que ele tá colocando no mercado. A menina pegou aquilo, gente. E fez um barulho no mercado. Olha a cara dela ali, ó. Eu fiquei morrendo de vergonha. Juro pra vocês. Aí eu falei assim, agora que eu não vou gravar nada mesmo. Porque o povo ficou tudo olhando. Falei, meu Deus, que vergonha. Aí eu tô tirando as coisas aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. O que que eu peguei lá. Não foram muitas coisas. Só algumas coisas, porque o marido é chocólatra, né? É chocólatra, amor. É sim. Tô mentindo? A cara dele. Oxa. É só tirar gosto de vez em quando, gente. É chocólatra. É chocólatra. Adora um do... Sabe, gente? Ele não assume que ele ama o chocolate, sabe? Ele gosta. Ele não assume, entendeu? E eu fui no mercado fazer as compras do mês e eu não trouxe a barra de chocolate dele, né? Então ele já ficou... É nossa. Isso. Todo mundo come. Faz receita, faz bolo, né? Que receita. Enfim, vai. Eu só tô dando risada aqui. Deixa eu explicar pra vocês, senão eu vou perder o foco. Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei lá no mercado. Pra vocês, ó. Bora lá. Você vai mostrar o seu doce? Vai mostrar o seu? Hum! A Sofia pegou esse rosa aqui, ó. E ele pegou esse azul. Eu peguei uma mussarela. Essa peça aqui, ó. É... Quase 400 gramas, ó. 380. Porque a que eu comprei no mercado, só tem um pouquinho. O marido pegou esse chiquinix, né? Chiqui, sei lá. Nuggets. Né? Foi 10,75. Pão de mel aqui, ó. É... O marido pegou essa caixa de bombom e duas barras de chocolate. Eu peguei esse copa lombo de chocolate, morango, laranja. A maionese, gente. Eu fui fazer as compras do mês e eu fiquei pensando, meu Deus, eu sei que eu esqueci alguma coisa. Esqueci o quê? A maionese. Pão puma. Pão de hot dog. Pão francês. Peguei essa granola aqui, ó. De cacau. Agora que eu tô fitness, né, meninas? Fitness naquelas, né? E eu peguei também esse pedaço de bacon aqui, ó. Tá bem carnudo. Gostei. E foram essas compras aqui. E tudo. Ficou... R$120,13. Gente, como as coisas tá caras, né? E foram essas coisas aqui que eu peguei lá no mercado. Olha, meus amores. Eu cortei um pedaço aqui do queijo. De mussarela, ó. E o restante eu coloquei aqui, ó. Raladinho. Já ralei rapidinho. E assim dá pra gente tá consumindo. Tanto no pão, no macarrão também. Em tudo, sabe? Assim acaba compensando mais do que comprar em grama, né? Porque assim, ó. Fica mais fracionado, né? E rende também bastante. Agora a gente vai tá tomando o nosso café aqui. Ó, o Richard já tá ali com as gracinhas dele, né, seu Richard? Mas já coloquei tudo aqui. Vamos tomar nosso café. E eu também, meus amores, peguei essa ração aqui pra Pitty. Comprei pela internet. No site da Magazine Luiza. Ela foi R$107,00. E o frete foi grátis. Porque eu fui fazer as compras do mês. A ração dela tava R$63,00 de 3 quilos. E aí eu achei mais cara. Eu falei, eu vou olhar na internet. Comprei pela internet, ó. Ela é de 1 a 8 anos. A Pitty tem 3 anos, né? E ela tem 10 quilos e 100 gramas. Então super compensou. Eu achei que compensou bem mais, né? Agora eu vou começar a comprar a ração dela. Mas pela internet, né? Porque compensa bem mais. Bom, preciosos. E essa foi a ração, né? Que eu comprei pra Pitty. Vou mostrar pra vocês, né? E vou finalizar o vídeo por aqui, né? Agora vamos assistir aqui uma série. Eu e o marido, né? O marido já aproveitou e foi tomar banho. As crianças estão lá pro quarto brincando. Devido aos presentes das crianças, eles estão bem tortidos, né? O Richie, principalmente nos bonecos e a Sofia pintando, né? Tudo é pintar, pintar e luluca, né? E aí eu vou ficar aqui de boa descansando um pouquinho, né? Com o marido. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A Pitty também tá aqui, né, nega? Tá aqui. Querendo subir no sofá também pra assistir pras cobertas. Né, neguinha? Não pode ver uma coberta e um sofá, ó. Que já pula. E vou finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse dia de hoje. Vim compartilhar um pouquinho aqui do nosso dia com vocês. E pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve. Venha fazer parte da minha família. Compartilhe com amigos e familiares. Me ajude o meu cantinho crescer. Rumo a 2K, meninas. Estamos chegando. Falta muito pouco, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!